Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vive o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? É que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vejo os que te dei, pai, onde estás? A bem vós-te dar o que é meu Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada, deito um navio Bandeira vencida, rasgada no chão Sou, sou a data esquecida A coisa perdi, que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, há de saudades, amor A vida perdeu o fulgor Gloramos com o sol de inverno Não ter o fulgor Não ter o amor de ninguém Vivo de saudades, há de saudades, amor A vida perdeu o fulgor Vivo de saudades, há de saudades, há de saudades, amor